Fala galera, tudo beleza? Saiu o sexto trailer do game The King of Fighters 14 e trouxe bastante novidade nesse trailer. Pra começar, temos aí o rei dos dinossauros que vocês estão vendo passar aí. Cara, eu quando vi esse personagem, me lembrou muito um Digimon, que chamava Gilmon. Cara, é muito parecido, mas é claro que, não sei se tem alguma referência com o Digimon, acho que não. Na verdade, esse personagem, ele lembra muito o personagem Tzok, que é do jogo Garou, né? E que também fez parte aí da The King of Fighters 2003. E ficou aquela coisa, né? Quem é esse personagem? Será que é o Tzok com outra roupa? Será que é um parente, um amigo dele? Não sei, por que mudaram o Tzok logo com o dinossauro? Eu, sinceramente, eu não gostei desse design, desse personagem, eu achei muito estranho, achei que não tem nada a ver com o The King of Fighters. Mas, beleza. Fora isso, teve outros personagens que foram apresentados. O Ralph, o Ralph não, o Ralph já tinha sido. O Clark, o Terrible Guard e tem mais um Máxima, cara. O Máxima eu achei muito foda a roupa dele. Aquela roupa de ciborgue que ele tem agora, tá muito mais parecendo um ciborgue mesmo, igual antigamente ele tinha uma roupa de couro. E quando ele ia dar um especial, a roupa se abria, não fazia o menor sentido. E agora, com esse negócio de ciborgue, tá mais... eu gostei, tá mais legal, achei bacana. O design do Clark eu gostei bastante também, apesar de estar o mesmo das The Kings passadas, né, não da 13 e não da 12, mas as antigas, né, de 2002, 98, tá bem parecido com essas. E a roupa dele mudou um pouco, né, ele tá com a camiseta agora, não tem mais aquele colete, aquelas balas, assim, com munições. E eu gostei bastante do design do Clark, teve close aí no rosto de todo mundo, inclusive no do Robert, onde mostra ele com aquele bigodinho ridículo que eu também não gostei, cara. Muito zoado, mano, muito zoado. Lembra do Dragon Ball, quando colocaram o bigodinho no Vegeta que tiraram? Porra, mesma coisa, cara, ninguém gostou. Eu, sinceramente, não curti esse visual do Robert, tá? Mas, enfim, né, é o que colocaram, tomara que eles tirem isso aí, tomara, eu não sei se tá tendo muita reclamação quanto a isso, acho que não, não sei. Mas ia ser legal se eles tirassem, né, pelo menos o bigode, deixa o Cavanhack, beleza, mas deixa, tira o bigode, cara, tá estranho. Não parece o Robert, não, parece outro personagem com o mesmo nome, sinceramente, só é o Robert por causa dos golpes mesmo. E aí apareceu a Angel, apareceu o Terry Bogart, cara, esqueci de falar do Terry Bogart também, que ele apareceu também, tá com a roupa diferente. Tá com, mano, o Terry tá muito estiloso, eu gostei bastante da nova roupa dele. E, cara, e uma coisa que eu achei muito estranha nesse The King of Fighters, que eu tô reparando, são os cenários que tá muito vazio. Não tem, sabe, aquela torcida que fica no fundo torcendo, personagens da The King of Fighters antiga que ficam no fundo, até mesmo de outras franquias que ficam lá no fundo torcendo, ou brigando, ou simplesmente assistindo a luta. Não tem isso, é um cenário morto que tem nessa The King, que só tem coisas ali, objetos, e mais nada, eu não sei. Acho que eles não vão colocar nada aí, talvez o jogo fique muito pesado se eles colocarem esse tipo de coisa no jogo, né, o fundo, assim, ficar muito animado, talvez o jogo vai ficar muito pesado, talvez seja por isso que eles não estejam colocando. Ou talvez na fase, na parte final do jogo, quando estiver perto do lançamento, tenha aí, né, algumas modificações. É, então é isso, espero que vocês tenham gostado aí, cara, não sei se vocês têm mais nada pra falar. Cara, a Leona, cara, eu curti muito o visual da Leona, mano, tá com um decote muito foda a Leona. Leona, ó, Leona tá zica. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí. Vou deixar o trailer original na descrição, eu tô bastante animado pra jogar essa The King, certo? Vou ficando por aqui, até a próxima e fui! O que é isso?